E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Relação top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top E você do PS4 Quer o passo a conta? Ou quer Comprar uma conta? Com trás Do save wizard, carro de DM Ou coleção do complexo da boate Top rapaziada, LK Contras Mod Faz um super de confiança, rapaziada Então chama eles lá, confiança total Tamo junto LK Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal GTA Online, galerinha, no vídeo de hoje Vou estar mostrando pra vocês Um método que continua Funcionando 100% É muito, que é o O Bennis Car2 Cliente Beleza rapaziada LK é muito fácil de fazer Qualquer pessoa pode fazer Continua funcionando 100% Toma sessão de convite Eu e o amigo Mas não precisa estar na mesma sessão Tá galera? O amigo pode estar em outra sessão Beleza? Eu que estou ajudando aqui é o Duda Galerinha, vamos lá para você Do Grit Beleza? O amigo muito já sabe né? Então vamos estar meio Meio correndo hoje Tá galerinha? Os requisitos Porque todo mundo já sabe Brincamente Galerinha, aqui Vamos aqui na oficina de turno Qualquer oficina de turnagem Beleza? Qualquer uma E aqui dentro Veículos grátis Fágio Sanches Qualquer um Que tá rapaziada Qualquer coisa Que você vai perder Fechou? Então a gente precisa Ter também rapaziada Nosso bunker Qualquer bunker da cidade Qualquer um Fechou? Qualquer bunker dá certo Meu assiste o macho aqui Mas qualquer bunker dá certo Beleza? Qualquer bunker dá certo Ok? Vamos voltar aqui Então galera A gente também Talvez vai precisar Ter rapaziada O nosso Ônibus de festival Beleza? Ele é muito necessário Pra gente tá bugando Aqui na executiva Beleza? Vamos aqui ó Este é o fusão de festival Você precisa ter ele Em qualquer andar Da executiva Beleza? Dentro de qualquer andar Do escritório Ok? Dentro de qualquer andar Tranquilo rapaziada Você pega pelo GC2F Fechou? Do complexo Tá funcionando normal Tem um Enfim rapaziada Só do complexo Que eu tô sabendo Beleza? Pronto Já tá no titânico Já rapaziada E aqui galera Eu recomendo a vocês Ter só Este escritório Aqui O Maze Bank West Eu recomendo Ter só este escritório Mas né Vocês podem tentar Em outros Beleza? Mas eu recomendo Só este E aqui rapaziada A gente também Vai ter que ter A oficina executiva Beleza? A oficina executiva Fechou? Meu Opusão tá aqui já E quem não tem opusão Por do Xbox Põe Xbox, PS4 É do nosso Discord Que vai no Discord Você entra lá Pede pessoal Que o pessoal Faça pra vocês Beleza? Vou deixar o link do Discord No primeiro comentário fixado Fechou? Chegou aqui Sentia pra direita Vamos entrar na garagem Com o carro Garage não Desculpa A oficina executiva Chegou aqui Faz qualquer alteração No veículo Aperta pra voltar Sai para o térreo Você apertou Sai para o térreo Fica apertando start Sem parar Fica apertando start Sem parar Sair sem parar A tela preta Para de apertar tudo Beleza rapaziada? Normal Tela preta Para de apertar Vamos aqui fora Descer do carro Abrir menu de interação Vamos lá Vamos lá Veículos Devolver Vem com o pessoal Na garagem E vamos chamar Nosso ônibus de festival Beleza? Galerinha aqui Para você bugar com o carro Não precisa Obrigatoriamente Estar na mesma Galete que o ônibus O carro pode estar Em outra garagem Beleza? Aqui vamos chamar Nosso impulsão de festa Para a gente estar bugando Galerinha Nesse momento O meu amigo Duda Salve parceiro Já está no serviço titânico Beleza? Já está lá no lobby Do serviço titânico Como no Xbox Não tem nem um perfil Que fica direto No titânico Tem que fazer com um amigo No PS4 Recomendo fazer com um amigo Também Na galera Para vocês conseguirem Fazer 100% Tem uns carinhos Que fica no lobby No PS4 No titânico Mas eu não Eu estou vendo Muito erro Não sei Se está dando ruim Rapaziada Então eu recomendo Vocês Fazer com um amigo No titânico Tranquilo? Vem aqui então galerinha Vamos dar a ré aqui Vai fácil dar a ré Tá rapaziada Vai fácil de trás Se está certo Vamos entrar na galáxia Que a gente chamou ele Agora Vamos seguir o amigo Que está no lobby Do serviço titânico Beleza? No meu caso Duda está lá já Ele já me avisou Vamos seguir aqui galera No Não Vou dar duas dicas Para vocês Nesse alerta aqui Se você quiser pedir Para o amigo sair O amigo sai Você confirma Se você quiser entrar no lobby Direto Igual eu fiz Pode entrar no lobby Direto também Também não é certo Rapaziada Beleza? De qualquer jeito Está certo Chegando aqui no lobby Rapaziada O que a gente vai fazer? Vamos apertar Para sair do lobby Sair Confirma com A ou X Saiu rapaziada Beleza Vamos esperar aqui Esperar cair na sessão novamente Chegando aqui Chegando aqui Galerinha Beleza Caí dentro do ônus Bugado aqui Olha que beleza Olha que maravilha Aí sai aqui Vamos abrir o menu de armas Pegar alguma Não está pegando uma arma Beleza rapaziada Tudo certo Tudo sob controle Estamos bugado já Acorda Onde a gente vai Olha Estamos bugado já Vamos fazer o teleporte Lá para o nosso bunker Beleza? Vamos ver se tem alguém Com um modo de milho diferente Se você não quiser Fazer teleporte Teleporte Você chama o veículo de chefe Ou o veículo de NPC Não chama o veículo pessoal Tá galera? Não chama o veículo pessoal Ou vai de carro de chefe Ou de carro de NPC Ok? Não vem com o carro pessoal Que pode ser que dá ruim No glitch E não dá certo Aqui no bunker rapaziada Eu dei uma segredinha Que é só entrar no bunker E sair Beleza? Você vai só entrar no bunker E sair Sai do bunker rapaziada Vamos lá para a nossa oficina De tunagem agora Para a gente estar começando Os trabalhos Já barulho de cajurro de fundo E galera Me desculpe tá Meu cajurro que está na rua latindo Agora Bem no que eu estou gravando Olha que maravilha Chegando aqui rapaziada Como se a oficina de vocês Foram mesmo lugar que a minha Perde o esgoto aqui Você dá um joy aqui Na missão Tirada no esgoto Registre como chefe Vem aqui ó Regro de chefe Buzzard E solicite Um puzzle de rapaziada Beleza? Se caso a oficina de vocês Fora o mesmo lugar que a minha Perto do esgoto aqui Se cá for outro lugar Não é só pra pode Normal Mas como a minha Que a oficina O da mais perto É perto do esgoto Então vamos fazer isso Ok mas entrar na oficina Aqui dentro galera Você tem que ter o carro Que você vai perder Aqui ó Tem o singular E o chita clássico Eu tenho dois carros Eu tenho uma faixa Que eu vou perder aqui dentro E o RH8 E vários veículos mod Eu quero mandar a tunagem Beleza? Tem vários veículos mod Eu quero mandar a tunagem Eu vou começar Eu vou começar o vídeo Com esse zinho clássico Tudo mod Full mod Lindo pra caramba Com f1 laranja Cor mod Vídeo verde Saia pra direita Jogar a reta na oficina Que legal é? Muito top Emergen 100% E o aqui Faz qualquer alteração No veículo Fez a alteração Aperta pra voltar Pra oficina Só voltar Só tá rapaz Aperta mais nada Só aperta pra voltar Só Leste do veículo E vamos até O carro de cliente Que você quer Que pegue a tunagem Ou o primeiro Ou o segundo Qualquer um Eu vou fazer Com o jugular aqui mesmo Olha aí Aqui Se você tiver A missão do Gerald Você pode fazer A missão do Gerald Mas como eu não tinha Eu vou entrar aqui O GTA Online Serviços Jogar serviço Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Olha ele deu um erro Pera aí Deu um probleminha Pra mim GTA Online Vamos de novo O GTA Online Jogar serviço Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Pode entrar normal É normal Você vai fazer nada Sem nada É normal no lobby Olha ali Presta atenção agora Tá Uma dica aqui também Pra carregar Chegando no lobby Chegando aqui No lobby Vamos apertar ali RB no Xbox E acho que é ele Não sei qual Botão do PS4 Aperta ali Placar de líderes Duas setinhas Pra direita Deu setinha pra direita Aperta pra voltar E vamos sair do lobby Beleza Isso tudo deu certo O carro vai estar Olha aí rapaziada O carro tá monte Pegou a tunagem Ficou lindo demais O jugular Com um F1 Com um Cormone Ficou topzera demais Galera Mas eu já tenho um Mas né Fazer mais um Pra garantir Já tá aqui mesmo Galera Já tá aí mesmo Vamos fazer o segundo carro Agora tá lembro Vamos ver o carro Que eu vou usar aqui Vamos lá Os dois carros Eu já tenho Galera Mas não tem problema Não Eu peço coleção Eu vou usar Esse XA21 Que mesma coisa Rapaziada Setinha pra direita Pelo carro Chega na oficina Faz qualquer alteração No veículo Aperta pra voltar Sai do carro E vamos lá Pro segundo carro De cliente Se você quer que Pegue aqui no ar Meu carro Fazer cochita Clássica Como eu não tenho Missão do Gerard Antes de ter Hora em serviço Jogar serviço Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Entre o normal No lobby Galerinha Entre o normal No lobby Até a gente chegar No lobby lá Vamos lá Aqui no lobby RB Placar de líderes Eu não sei Qual eu estou No PS4 Galera Apertou Duas setinhas Pra direita E cancel O lobby Vamos sair Do lobby Saiu Aí ó Rapaziada Mais um veículo Mord Muito fácil De fazer Rápido Simples Top demais Massivo Dá pra fazer Massivo Galera É só você Sem carro Se quiser fazer Mais dois carros Assim Se quiser por outro carro Você segue O micro titânico Antes E sai lá fora E segue no titânico De novo Você vai zerar O glitch Beleza Vamos salvar o carro Agora galera Sete Pra direita E tem um carro Que vai perder Agora A gente vai fazer o processamento De salvar o veículo Vamos lá Então Eu vou salvar Eu vou perder Essa faixa Aqui galera Ficou aqui na oficina Faz qualquer alteração No veículo Ou na moto Vou fazer na blindagem Mesmo Aperta pra voltar Assim que eu vou voltar Você vai direto Sem parar Confirmou Aqui Sete Pra direita Sem parar Sete Pra direita Sem parar Até chegar Na oficina Até chegar Na oficina De novo Você vai pra direita Ficou travado Versailles GT Online Saiu do GT Online Cancela Olha lá Rapaziada Este veículo Não pode ser modificado Beleza Apareceu pra vocês Isso Deu certo Galera Agora a gente não consegue Fazer o turno Não consegue fazer mais nada A gente zerou o glitch Agora Serou ou não Aí a gente conseguiu Vamos salvar o veículo Agora Fechou Vamos até dentro De qualquer veículo Eu vou salvar o jugular Primeiro Tá galera Ficou pra direita Aperta ele entrar Na oficina Aqui Pra gente conseguir Fazer Conseguir salvar ele Chegou aqui Faz qualquer alteração No veículo Contra Não vira não Tem que fazer alteração Mesmo Olha na parte Ali ó Pronto galera O primeiro veículo Já está 100% Salvo Vamos voltar aqui Vamos salvar Agora o segundo veículo Beleza Vamos lá então Lança viradinha Agora galerinha Mesma coisa Só entrar no LGH8 Lá Dar a sentida pra direita Mesma coisa galera Vamos lá então O vídeo não ficar tão grande Também No carro sentiu pra direita Qualquer alteração no veículo Aperta pra voltar Não faz nada rapaziada Só aperta pra voltar Agora Fechou Não precisa fazer mais nada Voltou o carro pra oficina Vamos lá pro segundo veículo Tá salvando ele Fechou Vem aqui ó Entra no veículo Setinha pra direita Vamos lá então Setinha pra direita Bora que bora rapaziada Faz qualquer alteração no veículo Agora Qualquer alteração no veículo Blindagem Freio Qualquer um É que não tira mais do veículo Olha lá no fundo No RH8 Lá no fundo Faz a alteração aqui ó Pronto galera Dois veículos salvos 100% De jeito que você quiser fazer Beleza Muito fácil de fazer Aproveita Tá funcionando Como é que tá Tem atualização Pode ser Que eu quiser tirar o glitch Como é que tá tirando Tudo o glitch Do jogo Não sei o que é Tirando um monte de glitch Então é isso rapaziada Muito obrigado A você que assistiu o vídeo Até aqui Espero que você tenha gostado Do vídeo E se gostou Arrebenta a botão de like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos Ativa o sininho De notificações Tá rapaziada E você que quer participar De uma conta O sorteio De uma conta De Xbox One Esta é a thumbnail Vamos lá Vou colocar a thumbnail Aqui Esta é a thumbnail Conta milionária De Xbox One Com anos de bater 1500 inscritos Vou sortear pra vocês Beleza Qualquer um tempo De participar ainda Então falou Até o próximo vídeo